Olá, eu sou a Carol Meyer do Você Sabe Fazer Uma Vida Melhor. Este vídeo será curto, mas muito valioso, porque vamos falar sobre as top estratégias usadas por empreendedores digitais. O assunto deste vídeo é as estratégias dos empreendedores digitais para ter sucesso na internet. O que eles usam e dá certo? Então, listei cinco top estratégias usadas por empreendedores digitais. 1. Primeiro, entenda que trabalhar na internet não é ganhar dinheiro fácil. 2. Dedique-se a construir tráfico, pago ou orgânico. 3. Gere relacionamento, construa autoridade, seja esperte em alguma área. 4. Crie um blog e uma página no YouTube. 5. Divulgue o seu conteúdo nas mídias digitais, nas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, em todas elas que você puder. E sempre, entregue mais do que você promete. Essa é, inclusive, uma das leis que permaneiam o sucesso, como bem explica Napoleão Hill. Então, de qual dica você mais gostou? Interaja com um comentário. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!